...municipal de compras patrimônio almoxarifado João Batista Filho e também o secretário municipal de agricultura Manoel Jacó Nós queríamos reforçar mais uma vez que há algumas pessoas que não passaram pela mesa e assinaram a ata, a gente pede para que numa oportunidade vocês retornem lá só para assinar a lista de presença e também a ata dessa audiência pública E já na oportunidade eu quero convidar para fazer o uso da palavra abrindo os trabalhos, o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Silvânia representando todos os demais presentes, pastor Genilton Jorge de Carvalho Boa tarde a todos Gostaria de cumprimentar a mesa do professor Santíssimo Conferente de São Paulo Cumprimentar o meu Francisco, nosso chicão e parabenizar pelo trabalho, pela iniciativa que está debatendo um assunto tão importante não conheço muito desse tema mas nós acreditamos que os grandes desafios que o produtor já enfrenta é mais um que eu tenho enfrentado e eu acredito muito que essa mesa, essas pessoas que estão hoje estão aqui para, com certeza, tentar minimizar da melhor forma possível, né os santos todos que os senhores têm em cada uma das suas propriedades todos têm um bom dia Boa tarde a todos Gostaria de passar a palavra agora para a coordenadora da região 10 do ICMBio Mônica Laura Faria Mônia Laura Faria Boa tarde Boa tarde Boa tarde A gente do ICMBio é sempre um prazer estar aqui com o Silvão e além de nós termos a Floresta Nacional a gente sempre é bem recebido essa administração tem feito boas parcerias conosco e, bom, o Instituto, ele trabalha em conservação da biodiversidade então algumas pessoas podem perguntar o que é isso a gente trabalha também preservando a flora e a fauna e aí também perguntam por que vocês estão aqui então numa atividade de manejo de avali porque o manejo de avali é extremamente importante para a gente também a gente já começou a fazer esses trabalhos no sul do Brasil no Rio Grande do Sul nós temos trabalho de manejo de avali no Paraná, em São Paulo, praticamente em Santa Catarina temos em todas as unidades da federação e eles são feitos de algumas, às vezes de alguma forma diferente porque cada região é diferente e aqui em Silvão, então, a gente junto com todos os parceiros com todas essas instituições está querendo propor um modelo para o Brasil então, que esse cantinho, que fala o hino de Silvânia possa ser o cantinho do Brasil que vai mostrar como a gente pode fazer de maneira integrada esse manejo do javalismo, do javaporco porque ele é prejudicial tanto para os proprietários rurais quanto para as nossas áreas protegidas agradeço a todos e uma boa audiência convido agora para fazer uso da palavra o prefeito de Silvânia, José S. Mafaleta boa tarde a todos boa tarde quero cumprimentar aqui o nosso secretário do meio ambiente Francisco Tavares dizer a importância do primeiro secretário do meio ambiente acho que a maioria já sabe mas nós temos a centralização ele é até meio descentralizado a gente está cortando ele a gente coloca a cira e dizer igualmente a Mônia, Laura Faria coordenadora regional da EFSA obrigado pela sua presença Renato César Miranda chefe da Fona aqui de Silvânia Cristiane Ross técnico da EFEC que é o órgão do FAEG Daniel Derra presidente da Associação Nacional de Macaça Conservação José Eduardo França superintendente do Ministério da Agricultura Wexson Wexson Figueiro chefe da Descrição do Mapa André Brantão Alves chefe de visão de defesa da vida pecuária Fernando Borges Rosso coordenador de sanidade e saúde da vida defesa Tenente Badeira comandante do trotão comandante da cidade de Silvânia Capitão Lopes representando o major Marcelo que acaba de assumir o comando aqui na nossa companhia Vitória representando aqui a emapé pastor pastor de Rio Jorge presidente da comunidade de vereadores estendo as oportunidades ao governomia ao reator da França quero documentar aqui os secretários de presença sendo importante a participação dos secretários que está acompanhado em que é a ação voltada ao município João Diogo secretário de administração João Batista secretário de compras o Elson secretário de comércio o Manuel Jacob secretário de agricultura quero documentar aqui o Newton que está conversando o Newton Carlos a Lina que está conversando e vários órgãos que estão presentes aqui também eu fiquei impressionado com a quantidade com a representatividade aqui nesse evento então vou comentar todos vocês que estão presentes aqui aqueles que estão querendo matar os javalis por mim como é que faz isso faz parte dessa conversa nossa bom nós sabemos o que tem causado aí esses esses javalis o que tem causado de prejuízo de desequilíbrio vamos dizer assim desequilíbrio ambiental que tem causado não só os javalis mas também outros segmentos aí dessa forma e um evento desse é de sua importância porque há muitas dúvidas de como proceder no eventual ataque no eventual destruição que lhe acontecer às vezes na propriedade de um vizinho sua do município do estado enfim e nós temos aqui hoje vários técnicos inclusive a polícia né sempre tem esse embate né a personalização vem e acaba parando da polícia então eu quero saber como é que se faz isso como é que se controla como é que se faz o controle controvado né respeito a propriedade porque às vezes a Alex Silvana estão promovendo lá a caça ao javalim e a pessoa já compra lá sua arma e já vem querendo exterminar o que é javalim aí acaba matando as coisas junto enfim conversando com o Tenente Bandeira ele sendo que vem nós sabemos disso né se fazer a coisa descontrolada de forma sem orientação com risco também mas é importante então fazer esse controle de forma controlada de forma consciente né precisamos de ter mais esclarecimentos e essa é uma oportunidade né estamos aqui para tirarmos as dúvidas para poder equilibrar esse nosso ecossistema que estava pensando aqui no passado né mas o equilíbrio era mais tranquilo era natural e hoje acaba que a gente encontra alguns desequilíbrios às vezes causados por nós mesmos né a introdução do javari aqui a expansão das criações a solta as proibições enfim nós estamos aqui hoje para discutirmos isso e chegarmos aí numa estratégia de ação descontrole do javari que vem trazendo alguns subjuízos né que causaram esses desequilíbrios um bom evento a todos muito obrigado nesse momento nós gostaríamos de deixar as autoridades à vontade para que cada um possa se acomodar para a gente assistir a nossa audiência e dar início aos painéis de apresentação dos temas que serão abordados durante essa audiência estão sendo prejudicados né e a gente está até buscando fazer um levantamento para ver que o prejuízo é esse né e tentar mensurar quantificar a CNA também vem fazendo isso então o intuito é esse né de em conjunto a gente buscar a solução para esse problema então eu vou comentar um pouquinho da caracterização do javali e seus impactos o javali que nós temos aqui é o javali europeu susestrofa que é o nome científico dele ele é originário da Europa Ásia e África ele foi introduzido né em diversos países e considerado uma das espécies invasoras mais agressivas né não sei se vocês já tiveram oportunidade de visualizar ele tem uma ampla distribuição geográfica né ele está presente aí em vários países e aqui na América na América do Sul ele foi introduzido no século XX e através do plano nacional de prevenção controle e monitoramento do javali as particularidades dessa espécie agressividade né é um animal que ataca pessoas também todos os outros as outras espécies os outros animais que possam ser né se parecer como ameaça para ele facilidade de adaptação é uma espécie um animal que independe do lugar que ele esteja ele vai sobreviver né ele come de tudo tem água abundante no nosso país né então ele tendo alimentação água e abrigo ele sobrevive a reprodução descontrolada e com maior número de filhotes para a aparição isso aqui ocorreu mais em função do cruzamento né do javali com o nosso corpo doméstico nosso doméstico porque antes ele a prólida ele geralmente era no máximo os inferiores e aí com esse cruzamento acabou ficando mais político né as coisas e o fato também dele se expandir né dele ampliar muito aí o seu número de a quantidade de animais ele dá ausência de predadores então isso contribui muito é uma espécie generalista né que não precisa de muitos detalhes para sobreviver qualquer coisa serve a grande taxa de crescimento prolifera em abundância né elevada capacidade de dispersão formando grandes populações que é o que a gente vê ocorrendo aqui em Goiás já é bem assim claro e considerada espécie exótica por se encontrar aí fora da sua área de distribuição natural isso foi uma convenção sobre diversidade biológica né feito aí pelos órgãos ambientais ele no Brasil ele foi introduzido com a finalidade de obtenção da sua carne né de comercialização e na região sul que e aí como acho que a maioria já deve saber ele foi utilizado dessa forma e na verdade se perdeu o controle né o que era para ser uma atividade financeira lucrativa no início foi bem assim até que se estimulou bastante né se a gente fizer pesquisa aí na internet a gente vê que lá no passado tinha assim a percepção do comércio de carne de valia era bem convidativa né muitos investiram e tivemos aí grandes criatórios porém juntamente com os grandes também teve sua existência né e mesmo os grandes como os pequenos perderam o controle houve então fuga de animais que foram então para a parte das florestas e esse próprio cruzamento né que ocorreu então se perdeu o controle aqui não está dando para ver mas essa foto aqui do ladinho tem inclusive caminhão carregando né o chavalim assim na carroceria levando então assim também descontrolado né e acabou então superando o controle da produção isso aqui demonstra um pouquinho da expansão do chavalim é deixa eu tentar ler aqui tipo muito pequeno essa essas colorações aqui diferentes mas aqui é o corpo de um ter e aí aqui já vai cor por coloração é só no passar dos anos né então a gente começa esse aqui o verdinho foi em mil novecentos aliás 2014 desculpa e aí essa outra coloração aqui já é mais recente né de 2016 demonstrando então o crescimento né o número de animais ficou muito ruim aqui a imagem e aqui já demonstrando então onde se encontra esses animais né em todo todo o país isso aqui é um site inclusive que foi criado em Minas o pessoal de Minas estava hoje até conversando aqui com o Daniel da associação no intuito de descobrir e entender onde que estavam os javalistas então eles criaram um um site onde onde as pessoas então informavam entrava nesse site e plotavam informações de onde se encontrava os javalistas porém acabou né essa essa ação ela está descontinuada a gente pretende até voltar para ter de volta informações de onde estão esses animais onde eles estão se concentrando para justamente ter uma ação mais efetiva de controle então os impactos causados pelo javali eles ficam em torno dos aspectos ambientais econômicos e de saúde impactos ambientais acho que é bastante do conhecimento de vocês ameaças para o ecossistema que eles ocupam nichos ecológicos eles invadem o ambiente de outros animais reduz a oferta de alimentos atacam espécies também silvestres eles pisoteiam as plantas hortas vão em todo o ambiente ali na floresta está tendo muito problema com a questão de nascentes de se unir então eles pisoteiam se banham ali pisoteiam comem ali em torno também então degradam bastante e causam muito problema aos produtores são predadores de diversas espécies e ocasionam desequilíbrios ambientais como eu disse a fala minha flora tanto os animais como as plantas a parte da agricultura vem sofrendo em vários regiões aqui de Goiás não só de Goiás no Brasil todo mas a gente está reportando aqui para nós e relatos de perdas quando são de pequenos produtores a gente chega a 100% de destruição eles chegam eles comem toda a plantação de milho eles atacam canaviais então destroem hortas de pequenos produtores e aí quando se fala no prejuízo de 100% de uma plantação que é pequena prejudica ao máximo esse pequeno produtor quando é grande produtor chega a 40% de dano causado pelo animal além disso eles dispersam também ervas daninhas da parte na pecuária a gente tem uma preocupação muito grande na parte sanitária então ele é um vetor de transmissão de doenças segundo a Embrapa ele pode chegar a transmitir 27 doenças para outros animais a gente tem feito um trabalho muito intenso e vocês colaboram muito com isso que é com a vacinação de aditosa eles acabam sendo sentinelas para não se avisar em caso de de alguma introdução no vírus mas a gente já está livre há muito tempo de aditosa mas tem as outras doenças né a peça de manglás também a gente conseguiu agora o status de área livre de peça de manglás porém são 14 estados e os demais ainda tem então como o javale circula e ele já está subindo para as regiões norte do país então é preocupante e além disso além da transmissão de doenças e aí o que a gente tem é retaliações esses dentes dos países também que compram nossa carne que eles utilizam de todas as maneiras e todas as formas para derivar nossa imagem né então a gente tem que isso aqui também seja um ponto forte para que eles manifeste e coloquem isso como um pecil para estar comprando a carne nossa eles atacam também animais de menor loja filhotes e a gente também tem a preocupação com a questão de saúde humana porque não sabe que ainda as pessoas consomem essa carne e como ele é portador de doenças a gente pode ter então essas contaminações e uma contaminação também cruzada além das onoses que afetam o direto humano mas eles também podem transmitir outras doenças aos animais do ambiente a parte da vegetação em relação desse aumento descontrolado os órgãos ambientais sentiram necessidade então de se criar legislações discutir a problemática que hoje já vale a causa ataques aos seres humanos crescente ameaça aos ecossistemas e aí o IBAMA então declara por todas essas características apontadas aqui o IBAMA declara então a nocividade da espécie e autoriza então o seu controle isso foi feito com regras estabelecidas na IN3 de 2013 e aí então se é permitida a caça seguindo todas as regras contidas aqui nessa instrução normativa então a IN permitiu a caça com cães pode se utilizar agora a gente tem uma nova uma nova legislação que saiu agora recente que já caracteriza um pouquinho mais podem se usar armadias mas não aquelas que viram o animal ou que matem o animal tem que ser realmente armadias que somente prendam esse animal e depois você promove então o abate de forma correta sem causar mal-estar ao animal é até engraçado falar em mal-estar você vai abater a questão de respeitar as condições de bem-estar mas até para o abate a gente tem regras que diminuem essas questões de dor de sofrimento ao animal e a questão de controle das propriedades privadas aqui regulamentou e realmente o caçador não pode invadir propriedades sem autorização prévia do produtor rural do proprietário e isso vem ocorrendo de forma muito preocupante a gente sabe que é difícil o conhecimento chegar a todos mas os esforços tem que continuar a gente tem que levar a isso e na verdade pelo bom senso ninguém deveria adentrar a uma propriedade pela seca por qualquer ferro que fosse você tem que sempre lembrar que é uma propriedade privada não tem burro mas ali tem que ser respeitado principalmente para caça você está utilizando arma você está colocando em risco outras pessoas está colocando em risco na sua vida também como caçador porque a pessoa ou o proprietário pode achar que é um assaltante um ladrão então tem que seguir todas as vidas e o que não foi permitido nessa instrução normativa foi o uso de veneno então de forma alguma é possível utilizar e armadilhas que matam machucam como eu tinha dito e depois em 2017 foi construído o plano nacional pelo Ministério de Agricultura e pelo Ministério do Meio Ambiente construído então por técnicos dos variados órgãos ali caçadores e agentes envolvidos construírem então o plano de controle e monitoramento de avali aqui consta também o fato de você respeitar as outras espécies que não são consideradas como exóticas essas daqui não podem ser abatidas não podem ser caçadas que é o queixado e o cabelo ele tem as características bem evidenciadas diferenciadas do Lígia Gabi questão dessa faixinha branca aqui e o cabelo aqui então assim dá pra diferenciar antes de propriamente a partir da parte e aqui eu demonstro um pouquinho das ações que o IBAM os órgãos orientais estão diante dessa construção dessa legislação que veio para o setor ele sozinho não ia conseguir então acho que ninguém consegue ir muito longe sozinho então ele começou a buscar as instituições porque é uma reunião lá na FAER onde o IBAM pediu apoio eles precisavam estar divulgando essas regras sobre o a caça controlada como se faz o cadastro de caçadores todo o plano que foi construído e aí a FAER pronto já ajudou a questão de mobilização de produtores e divulgação dessas informações aos produtores e também da coleta de informações porque aí no caso a gente precisa de saber também ter o retorno do produtor de onde se encontram esses animais e quais os prejuízos e eles então construíram esse folder de forma que aqui através do folder você já passa a informação diferenciando os tipos de animais quais as diferenças existem entre eles para esclarecimento então desse caçador desse produtor para deixar bem claro que não pode ser batido as espécies nágrimas aqui também outra ação que foi feita em conjunto visando buscar o status para Goiás de livre de peste suína clássica então foi feito um trabalho em conjunto com a agrodefesa a associação goiana de sucrocutores a FAER e o limão onde se treinou os caçadores fez todo esse processo aí de atualização de cadastro e aí a agrodefesa capacitou os caçadores com o intuito de eles abatessem esses animais e colhessem também o sangue para realmente assim a gente se enquadrar na questão do pedido lá e comprovar que não existia doença aqui então a análise do sangue no inquérito que foi feito agrodefesa não tinha como objetivo levantar essas informações e uma série de outras determinações dos organismos internacionais para a gente realmente comprovar a inexistência da doença aqui no estado e aí dessa forma foi feito o trabalho e foi muito eficiente realmente desses estados conseguirem essa condição de livre de peste venda clássica fazendo com que o nosso mercado fique aberto e a gente tem então a participação com a possibilidade de venda de carne para vários países então foram essas entidades que eu disse se envolveram e buscaram esse resultado aqui são as orientações gerais para a visão dos caçadores controladores do javali que é uma basicamente o que ele precisa de fazer para poder se cadastrar e estar autorizado então ele faz esse cadastro tem que prestar contos tem que fazer ter essa autorização aqui do fazendeiro as armas devem ser registradas como esse transporte da carne dos animais abatidos é proibido então assim essa proibição ela visa não dispersar doenças na questão de fato de não ser analisada a carne e pelo fato de ser uma ameaça uma questão de saúde pública então não pode se fazer desse uso mas a agrodefesa dos órgãos ambientais locais podem dependendo da situação como aqui se fizeram mudar essas regras e de acordo com toda estrutura criada aqui é basicamente o que o produtor ou o controlador tem que fazer é uma questão que a gente vem discutindo entre os órgãos porque a forma como se se estabeleceu na lei ela ela acaba estimulando certos caçadores que estão regulados eles ficam expostos geralmente assim eles se organizam porém se eles não prestarem a informação do que eles abateram naqueles relatórios que tem que ser trastados eles acabam ficando sujeitos a certas vistorias então a gente tem que discutir isso tentar verificar o que isso realmente está trazendo de bom para o plano se pode ser melhorado porque a gente sabe que continuam tendo aí os caçadores sem esse cadastro sem esse registro e não estão sendo fiscalizados e acaba que quem às vezes está organizado é mais fiscalizado do que os demais então é uma questão que a gente traz aí também para as entidades que acompanham sempre está discutindo a legislação e aprimorando como toda lei ela é criada é uma situação nova que a gente vive então as leis são criadas e são constantemente atualizadas e melhoradas aqui é um modelo de ficha que são vários e agora a gente realmente entra na parte da área prioritária que é com essa ação específica em Silvânia que é a condição de inflona a floresta nacional onde a gente tem que então atuar de forma um pouco mais direta para evitar problemas maiores para a nossa fauna e flora da área então para isso foi desenvolvido o plano de controle do Juralim aqui em Silvânia onde todas essas instituições compõem e aí a gente desenvolveu então e trabalhou várias ações que devem ser realizadas uma delas é essa da audiência pública e além disso tem outras ações cada instituição tem a sua obrigatoriedade sua obrigação de estar obrigação assim a sua parceria de estar realizando conforme é o perfil da instituição e a FAEG e o RIFAG entram o sistema sindical entram nessa condição de levar informação para o doutor tentar reportar ele a legislação colocar as regras ajudar a levantar essas informações e trazer os órgãos responsáveis como o IBAMA o Ministério então para desenvolver as ações específicas e a CNA também ela tem trabalhado criando um professor dentro da Comissão de Meio Ambiente e para isso a gente vai então somar esses esforços nós criamos agora um questionário para o produtor identificar onde está o Jopalim e se ele teve algum prejuízo com relação ao ataque de Jopalim eu peço quem tiver recebido esse questionário é pequenininho é só informar realmente os prejuízos que a propriedade teve pelo ataque do Jopalim para uma localidade e não com ele então isso é de grande importância porque as nossas ações de controle do Jopalim elas estão tendo também um impacto nos ativistas em alguma linha de pensamento que trata o Jopalim como um animal doméstico ou quer aproximar para isso e não às vezes trazendo como irrelevante a condição dele de agressividade e realmente de prejuízos a nossa fauna e flora então eu peço até que se vocês receberem esse questionário que respondam por uma gentileza caso se enquadrem nessa questão de prejuízo então era isso que eu tinha que falar para vocês era mais para trazer o conhecimento um pouquinho dessa do Jopalim e também dispostos para contribuir a FAEG o FAG o SENAR inclusive o SENAR só para complementar mais uma das ações em nível nacional a gente tem todo um treinamento já em São Paulo o SENAR já fez para esses caçadores controladores e até produtores já cartilhas específicas de orientação da legislação o que pode o que não pode e a ideia nossa é expandir esse treinamento também para as outras unidades as outras liderações tudo no intuito realmente de estar contribuindo com esse plano muito obrigada a todos pela paciência obrigado agora nós queremos contar para o painel 2 que tem como tema o programa de manejo e o controle experimental do javaneiro município de Silvano e Goiás Renato César Miranda analista ambiental do ICMB Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite é uma satisfação recebidos aqui nós vamos procurar ser breves na nossa breve na nossa fala mas a presença de vocês aqui já demonstra o tamanho do desafio que nós estamos enfrentando aqui no estado de Goiás especialmente na região de Silvânia pois bem diante desse desafio que nos foi colocado e esse desafio que nos foi colocado pelos proprietários de Goiás pelos moradores de Silvânia era muito comum o Francisco que é secretário do ambiente os nossos servidores da Floresta Nacional de Silvânia a gente receber cobrança da comunidade com relação ao javali e o pior de tudo com esse bicho instalado no nosso contorno dentro da Floresta Nacional de Silvânia nós começamos a discutir o que fazer para enfrentar um desafio desse tamanho o lixo que se adapta com facilidade ou serrada que tem onde você tem alimento você tem água que se multiplica em uma escala considerável duas, três vezes ao ano e nós desarticulados ouvindo as reclamações das pessoas as inquietações e que hoje o nosso debate eu acho importante dos produtores rurais que estão presentes os paladores de Silvânia externo dessas preocupações porque uma coisa é o Renato falar disso numa reunião com o Luciano que está aqui que tem acompanhado esse processo diretamente outra coisa são vocês que estão no campo e vivendo e enfrentando essa questão do dia a dia então nós começamos com uma primeira iniciativa no mês de agosto de 2018 que foi um seminário para discutir a questão do Javali no município de Silvânia Prefeitura ICMV Ibama Agrodefesa Emanter e essas instituições começaram a levantar essa questão o que fazer diante do desafio que nos é colocado como enfrentar essa questão eu sei que ele dizia Renato nós temos dois problemas nós temos o bicho o jabalí e nós temos o caçador que nós chamamos de controlador não é isso que você ama? tecnicamente o natural então nesse seminário nós evoluímos para a construção de um plano de controle para o município que prevê várias ações dentre as quais a mobilização dos parceiros a ampliação das parcerias e as ações de banheiro de forma efetiva para a gente poder fazer esse enfrentamento e nesse bem tempo o Ibama também inicia uma discussão nacional e coloca o município de Silvânia e Mineiros no estado de Goiás como uma área prioritária para que se construa uma estratégia para a gente poder enfrentar esses desafios que estavam colocados e nessa caminhada nós conseguimos estabelecer várias parcerias com a Associação Nacional de Caça e Conservação o Pondema o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente que sempre está junto a Prefeitura Municipal Silvânia que coordena conjuntamente com o ICMBio essas ações a FAEG o IFAG o Batalhão Ambiental a EMATER que está conosco desde o início das discussões a Água e Defesa como foi colocado o Ibama e como não poderia deixar de ser também o MAC e aquelas parcerias indiretas que a gente tem ou auxiliares com o Corpo de Bombeiros com a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Rodoviária Estadual com a Polícia Militar para a gente construir visualizar o cenário que a gente está enfrentando e construir as ações que nos permitissem avançar então quando a gente está falando do programa de manejo programa de manejo e controle experimentado de Amarim qual é a discussão que a gente está propondo? nós queremos resolver todos os embates que são colocados na mesa ou pelo menos encaminhar uma solução para esses embates que é o conflito que o controlador tem muitas vezes que o proprietário do lado tem com esse controlador é tirar da irregularidade esse controlador que está no campo mas fazendo um controle irregular é aumentar a sensação de segurança das pessoas seja em relação a questão do uso da arma de fogo ou mesmo pela presença de pessoas que são estranhas a seu convívio que vêm de outras áreas e que muitas vezes torem a liberdade desses moradores desses proprietários então quando a gente fala do programa nós queremos controlar a dispersão do jambatí e diminuir a sua população que a gente não sabe qual é o tamanho dela mas a gente tem indícios que apontam que não é pequeno e dentro do plano de controle nós também estamos pensando em uma estratégia de pesquisa para poder fazer esse monitoramento e o próprio programa em si já é uma ferramenta de pesquisa porque ele vai permitir a perigo quantos bichos que foram abatidos desde a clara que essas informações cheguem aos órgãos de controle cheguem ao Ibama principalmente para a gente ter essa noção então o nosso sonho é reduzir essa população de jambalistas que está aí dispersando pelo município de Silvânia e quem conhece também o município hoje já não apresenta praticamente todas as áreas do nosso município então nós precisamos sensibilizar as pessoas nós precisamos envolver as pessoas nessa discussão nós precisamos ouvir-nos com relação aos caminhos que nós estamos escolhendo para saber se as opções que nós estamos fazendo são opções corretas e se nós vamos conseguir avançar nessa linha bom nesse contexto nós definimos o que o Seneca propôs a primeira ideia que veio foi a criação de núcleos de controle então a gente trabalhava inicialmente com dois núcleos mas para o projeto piloto nós acabamos ficando com apenas um núcleo que seria que envolveria a floresta nacional que envolveria também o seu entorno vai ficar só na floresta nacional no entorno não à medida que a gente experimentar essa ação no entorno da zona de Silvânia e que os resultados forem passados e que a gente tiver uma proposta redonda para a comunidade essa proposta vai poder ser levada às outras áreas do município porque não adianta também ficar só na flora ou só no seu entorno porque nós vamos continuar recebendo javavis de outras áreas então o grande desafio nesse projeto piloto é a gente testar o projeto corrigir os erros e as distorções para que a prefeitura municipal e os demais órgãos associação nacional os sindicatos possam replicar em outras áreas do município e dando certo replicar em outras áreas do estado de Goiás cada um respeitando as suas particularidades então tudo o que foi pensado inicialmente ele congrega hoje uma área de 4 mil hectares aproximadamente fora a área da floresta nacional e sul-voina então nós estamos falando de uma área de 4 mil e 500 hectares é uma área relativamente pequena perto do tamanho e da dimensão do problema que a gente está enfrentando mas é aqui que as nossas pernas nos permitem alcançar nesse momento quem que participaria desse programa nesse primeiro momento os controladores vinculados à associação nacional de casa e preservação mas por que? eu não posso participar é muito complicado para nós enquanto instituição lidar com o varejo com o CPL com o seu João com o seu Pedro mas quando a gente tem uma referência estabelecida que é a associação nacional de casa e conservação isso facilita o nosso controle porque nós estamos falando de uma atividade que é complexa que não é tão simples que envolve a segurança do proprietário e do morador rural nós estamos falando de uma atividade que vai fazer uso de água de fogo e nós estamos falando de uma atividade que tem riscos e implicações para a saúde pública então nós temos que estar muito bem calçados muito bem alicerçados para poder impor uma ação na nossa área de influência impor a maneira de ser mas de se cadear seria a melhor palavra de forma a iniciar esse processo de controle e de manejo então esses fariam controladores eles estariam cadastrados junto a MCC e seriam eles que realizariam essas atividades de manejo no entorno da floresta nacional tá mas eu moro em Silvânia e eu quero fazer o manejo também e eu quero fazer o manejo no entorno da floresta do Silvânia não tem problema o ICMBio o IBAMA a polícia nós não vamos impedir de fazer esse controle desde que você atenda as exigências legais que estão colocadas para isso se for algum tipo de arma de fogo que essa arma esteja definitivamente registrada junto ao exército brasileiro você tem o seu CR seu certificado de registro e a sua documentação junto ao IBAMA declaração de bandejo as declarações universitais estejam regulares não tem problema nenhum o que nós temos que ter claro seja o controlador da ANCC ou seja o controlador que não é associado se ele não estiver regularizado ele está na clandestinidade e se ele for abordado pela fiscalização ele vai ter problema o Daniel não é nada a primeira coisa que eles pedem a polícia quando aborda a gente é a documentação das armas então nós temos que ter clareza desse desenho para que nós possamos avançar esses controladores eles vão já receber uma capacitação porque o grande problema um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é a falta de informação quando você consulta o IBAMA com relação a quantidade de bichos que foram manejados ela é muito pequena próximo àquilo que a gente sabe que realmente acontece quando você questiona a agrodefesa com relação a sanidade desses bichos a agrodefesa nos informa nos dados que tem e esses dados se eu não estou enganado é o dado de um controlador que nem da região de Silvânia é que presta essas informações para a agrodefesa então esses controladores eles vão ser capacitados para que eles possam coletar o sangue desses bichos e encaminhar esse material para a agrodefesa para que ele possa ser analisado e para que nós possamos ter a dimensão exata da sanidade desses bichos na nossa região mas então eu aqui de Silvânia não vou poder ser capacitado se houver demanda para isso se houver interesse para isso seguramente a gente pode articular a realização de um curso desse aqui em Silvânia e tenho certeza com a boa vontade da agrodefesa que se faz presente para que os controladores daqui também se capacitem para que também tenham a função de fazer essa coleta e de encaminhar esse material para Goiânia e o Ivano está fazendo toda a orientação para os controladores de como preencher de como preencher esses formulários de como fazer com que essas informações cheguem até o controlador até o fórum e para que esse controlador deixe de atuar de forma irregular bom nós prevêmos inicialmente que as ações de uma vez que serão feitas aqui no núcleo de controle vão contar com 12 controladores o Daniel já me reclamou que de uma experiência que ele fez aqui no município essa quantidade não seria suficiente nós temos um parâmetro para essa quantidade não necessariamente o parâmetro que nós temos efetivamente é a segurança das pessoas em nosso entendimento nós não queremos uma área formada com pequenas e médias propriedades colocar as 50 sem controladores de uma vez mas a nova instrução normativa que saiu hoje a instrução normativa do mundo 12 ela já traz alguns ela já pontua algumas questões por exemplo com relação ao uso de cão daqui a 24 meses vai fazer uma análise para se verificar a efetividade do uso de cão no controle em Silvânia essas ações envolveriam o uso de cães seriam cães já de batidas experientes mas não são utilizados cães já garra e aí o Daniel também tem outra consideração em relação a isso para ele essa diferenciação não seria tão importante mas o fato é que nós vamos utilizar esses cães na Floresta Nacional de Silvânia não porque é uma unidade de conservação porque é uma área protegida a gente pode até no outro momento trazer essa instrução a partir dos resultados que foram alcançados com essas ações de manejo mas nesse primeiro momento a gente teria o entendimento de não fazer cães dentro da nossa área seriam feitas também ações espalhadas dessas propriedades que percorreriam essas áreas para poder fazer essas ações de manejo Bom, a Floresta Nacional de Silvânia nesse primeiro momento ela seria a base cooperacional dessa equipe e quando a gente para o programa é bom que todos nós tenhamos consciência de que essa é uma ação continuada para esse primeiro momento o ICNB e os parceiros estão estabelecendo um calendário de ação mas esse calendário de ação ele tem que ser contínuo o plano de controle de Silvânia ele foi feito com um horizonte de cinco anos porque esse enfrentamento ele é um enfrentamento permanente ele é um enfrentamento diário esse controle ele tem que ser feito no dia a dia porque senão nós não vamos ser efetivos e não adianta também a gente desenvolver uma ação dessa natureza se a pessoa tiver lá no seu chiqueiro o java corpo criando o java corpo nós precisamos acabar nós precisamos criá-lo a proposta era essa a pessoa que tem lá no seu chiqueiro o java corpo criando mesmo que passou a subsistência ela tem desacordo com a legislação ela pode ser mentada então nós precisamos ter clareza e consciência nesses fatores para a gente construir as nossas estratégias de educação nessas propriedades a buscatina ela vai ser iniciada durante o dia pela manhã e dependendo das condições pode se estender até o final do dia mas se é feito de forma aleatória não Daniel vai comunicar a esse proprietário que ele está indo ou que a equipe dele está indo quem são as pessoas que vão estar indo para que essa ação de pandejo possa ser executada para não acontecer o que tem acontecido aqui muito os relatos que a gente tem inscrito de carros que chegam nas propriedades às vezes à noite de madrugada com pessoas armadas e que o proprietário não tem ciência não tem consciência do que é aquela ação que está desenvolvida muito ali já as esperas elas vão começar no início da noite e vão se estender até amanhã no dia seguinte isso aqui talvez muito com foco na Floresta Nacional do Silvano esse é talvez um dos pontos mais cruciais das nossas ações o transporte da carcaça porque nós estamos falando de um lixo que não é permitido a doação não é permitido a venda da carne mas é permitido apenas o consumo próprio e o Fernando está aqui a gente colocou aqui uma corda de serviço mas até isso a gente pode discutir hoje a gente vai discutir aqui hoje porque nós não temos parâmetros o que que vem a ser do consumo próprio nós a nossa compressão nos primeiros comércios que nós tivemos com a agrodefesa poderia ser 100 quilos tá mas como vai se dar esse transporte porque a agrodefesa regula o transporte comercial para o comércio se eu chegar lá e me colocar no comerciante a gente vai ter que ter uns parâmetros vai me dar esses parâmetros sem nenhuma dificuldade mas o consumo próprio como é que fica? bom e uma questão que tem que ficar muito clara para todos nós que cada instituição vai atuar dentro do seu âmbito de competência e uma coisa que é fundamental a exceção normativa a nova exceção normativa que saiu hoje que complementa a 0.3 essa instituição normativa ela deixa claro que o parlamentar rural ou o responsável pela área rural ele tem a prerrogativa de autorizar ou não o manejo dentro de sua propriedade não adianta nada você ter a organização das exceções não adianta nada você ter a sua documentação regular do IBAMA se você chegar a uma propriedade rural e o proprietário não consentir na sua entrada o proprietário é a primeira pessoa que vai me dizer eu autorizo eu permito eu consinto eu vejo que faltou talvez na instituição normativa deixar claro se essa permissão ela seria uma permissão básica certa necessidade de um documento escrito você haveria necessidade de um documento escrito porque nós temos posicionamento da propriedade federal que entende que bastaria uma uma introdução básica bom o nosso planograma ele vai sofrer em função dessas mudanças que ocorreram na legislação em decorrência de um pedido do IBAMA essa 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 data de lançamento das ações de planejo vão sofrer um realinhamento elas vão ter que ser realinhadas né para maio ou para junho a gente já conversamos com os meus parceiros e a sinalização seria para o mês de junho bom em linhas gerais é ele a gente desenha o que está construído para o município de Silvânia em relação ao bandejo e controle experimental do Javadão e hoje vocês vieram aqui mais para falar do que para ouvir vocês já ouviram muito então nós agora vamos partir para o nosso nosso debate nós vamos recompor a nossa mesa aqui com alguns técnicos que estão aqui presentes e vamos abrir os microfones para que vocês possam se manifestar quem não quiser manifestar no microfone nós temos aqui a Nara e o Júlio que estão nos reunindo aqui aí o nosso agradecimento nosso agradecimento também aqui da Fona aqui com a Secretaria de Minha Média que é preciso também que ajudou a organizar aqui esse evento aos nossos colaboradores a Luciana tem sido uma parceira na excepção dessas atividades nós vamos formar a nossa mesa para que vocês possam estar encaminhando os questionamentos ou fazendo as sugestões de vocês e o momento de falar agora então nossos colaboradores vão estar quem não se sentir à vontade para manifestação horária do microfone poderá fazê-lo com os nossos ajudantes voluntários que tem uma ficha que você pode fazer essa pergunta e encaminhar para nós se você usar outros calibres mesmo os calibres de bala que mais comumente são usados hoje 357 44 magno dificilmente eles vão ter efetividade maior do que 300 metros por exemplo e tem todo esse cuidado de ter propriedade pequena perto de estar chegando na coação com o cachorro não é indicado usar armas de raiada ou as de bala porque provavelmente vai transfixar o cachorro e pode acertar transfixar o corpo acertar o cachorro com outra pessoa então todo esse cuidado ele é passado e discutido entre nós aqui também com relação a calibres para garantir a segurança das pessoas e dos animais também convidar o capitão Nobre do subcomandante da 47ª CIPM para fazer parte aqui da mesa e auxiliar só para registrar senhor Joel nós estamos um destaque que a gente tem é de trazer a polícia para uma ação efetiva também no município de Cipan estou satisfeito ele está muito proveitosa a reunião mas eu quero como se você pode falar também então muito obrigado nós agradecemos pela participação do senhor e o patagão ambiental ele é parceiro e ele vai estar presente nos dias em que essas ações forem desencadeadas a polícia europeia está participando dessas reuniões na reunião que nós tivemos e a polícia militar também a gente quer envolvida nesse trabalho e dada essas questões que têm sido levantadas eu peço licença ou uma pergunta aqui eu vou passar pessoal vamos organizar aqui a nossa rotina de trabalho por gentileza por gentileza quem gostaria de fazer uso da palavra o senhor já está escrito bom ok eu vou passar então pessoal você precisa organizar a rotina de trabalho calma vamos organizar aqui para a gente para o trabalho poder fluir eu vou passar todos vão ter direito a falar ok então vou passar já tem problema com o microfone vou passar a minha palavra e depois a gente vai rodando para poder dar sequência eu vou pedir a todos que sejam objetivos vamos tentar respeitar o tempo de 3 minutos para a gente não se perder bom obrigado a todos meu nome é Fernando completado por Alvaro com duas perguntas rapidamente Daniel e o Capitão Lopes você é duas o Daniel com relação a eu vou só dar aqui com ele com relação a associação comentar a relação dela com o 10º R.E. com ele agilizar a organização que vai ser complicado né e se foi mandado um ofício para o batalhão em referente ao Colóquio 28 porque nós temos sofrido também retaliações da PM e da expectativação e também questionar porque não tem um delegado ou alguém apresentando que se assinou que hoje porque normalmente os CAES estão sendo retidos aí e compreensíveis aí com relação a Polícia Militar ser encaminhada na democracia Então a ANCC em relação ao Exército de Estabilidade Militar ao Serviço de Fiscalização de Condições Controvados nós somos registrados jurídicos como entidade de caça e tiro nós somos uma entidade que tem uma finalidade uma entidade sem fins lucrativos que durante o seu percurso tem dificuldade encontrada realmente na legalização dos controladores dos caçadores nós precisamos nos tornarmos um clube de caça e tiro nós funcionamos também como um clube de caça e tiro na última reunião que nós tivemos foi o presidente Polícia Rodoviária Estadual e Batalhão Ambiental e Polícia Rodoviária Federal e uma das coisas é justamente essa preocupação na abordagem de quem está legalizado de você saber diferenciar aquele que está dentro da lei daquele que não está então eu te digo que dentro desse plano há essa discussão há um entendimento muito positivo e algumas proposições aí que vem a melhorar como foi inclusive esse caso da agrodefesa do transporte da carcaça a grande verdade é que hoje a Bahrein ele é um produto de origem animal produto de origem animal você não transporta se não for inspecionado então a luz da norma do Ministério da Agricultura não se poderia transportar carne já valendo então criou-se para esse projeto a possibilidade de transportar até 100 quilos de carne entender isso como consumo próprio consumo próprio e o cara come 100 quilos ele tem a matilha tem os cães ele vai tratar com isso também e daí surgiu uma discussão para que se criasse uma normativa uma portaria ou um decreto estadual que seja regulamentando o transporte da carne de avali então esse mesmo cuidado nessas ações do passador nessas ações organizadas estão sendo cuidadas também Boa tarde Capitão Lopes eu estou aqui representando através do acerto da companhia que cuida do serviço operacional aqui de Silvana também é uma oportunidade foi citada aqui que a polícia rodoviária estadual o coronel Alencarce fez presente mas por um motivo do seu compromisso saiu e pediu que eu representasse aqui também eu vou fazer as vezes aqui do delegado também eu posso dar essa informação que ele está envolvido em uma operação que está ocorrendo nesse momento talvez por isso não se fez presente o delegado local bom, com relação ao questionamento que foi levantado aqui pelo senhor Joel que saiu talvez seja até questionamento de outras pessoas aqui é para isso que foi realizado esse evento tem uma série tem um cronograma ali tem um dia que vai ser específico só para dar orientação de como proceder de como fazer para que nenhum crime seja ocorrido desde a invasão de propriedade desde uma lesão compulsiva lesão corporal ele falou o caso de um disparo de arma de fogo atingir alguém um dano a patrimônio seria o caso de atingir o animal então é para isso que foi tomado essa série de cuidados justamente para poder a audiência pública também faz parte dessa organização o que que acontece a polícia militar ela vai se fazer presente através de três setores interna a polícia militar local a polícia rodoviária estadual que vai estar abordando o cidadão que está lá para transitar na rodovia para ter acesso aqui e a polícia militar ambiental que também vai estar envolvida então o papel o papel nosso da polícia militar aqui vai ser dito as diretrizes a norma o que que pode o que que não pode como que deve ser o transporte e o papel nosso é fiscalizar o cumprimento dessas normas que vai ser que vai ser colocada aqui para os senhores com relação o colega levantou uma situação é possível sim é possível haver desvio de conduta na BRB é possível é possível caçadores clandestinos que estariam sendo liderados por policiais ninguém está acima da lei o policial militar ele responde perante a lei responde perante a justiça perante a corrigedoria que é muito rigorosa então o policial nenhum tem autorização para praticar qualquer tipo de ilegalidade então se o policial incorrer nessa situação é muito fácil vai ser representado e vai responder perante a lei isso aí não resta dúvida com relação ao que foi questionado lá pelo colega e até um assunto fora de pauta aqui artigo 28 perturbação perturbação de sossego é questão de utilização eu não entendi eu entendi artigo 28 que o senhor falou é sobre o transporte que há policial não tem a orientação o colega vai passar do que que pode aquele dia específico vai passar o que que pode como pode como não pode a polícia militar diante dessa normalização ela só vai cumprir e fazer cumprir a norma que for orientada pelas autoridades competentes mas a gente já é uma portadeira militar já está à disposição do Brasil só gostaria de saber se o regime é tanto que a companhia daqui já tem essa orientação se não tiver se eu permitir eu passo para o presidente da não os controladores eu entendi no tocante ao assunto em pauta aqui tudo que for permitido ou não vai ser tratado no dia da orientação então o que for direcionado em relação ao controle do javali é o que a polícia militar vai estar cobrando vai estar orientando nas rodovias então o que for orientado é que ela não está fazendo cumprindo e fazendo cumprir as normas ok você já tem essa orientação só que ela está sendo comprida por alguns né às vezes por ser armétrara fiscalização mas depois se você quiser particular o que nós a gente passa não tem problema tranquilo tranquilo Daniel vai fazer uma complementação com relação a esse assunto e essas questões nós já identificamos assim a necessidade de o nivelamento de informações com relação a questão da área de segurança e isso independente da ação que está programada dentro do contexto do programa de manejo nós já começamos isso com a secretaria de meio ambiente e a gente está construindo uma estratégia para poder nivelar essas informações aí não pensando no programa porque o programa está delineado mas pensando mesmo no dia a dia operacional de todas as instituições envolvidas vamos lá a portaria 28 do Cologue ela não tem nada a ver com caça o que a portaria 28 do Cologue trouxe de novidade ela permite ao CAG transportar uma arma municiada uma arma curta pode ser revólver ou pistola calibre restrito ou permitido de casa para o local de prática esportiva onde vai competir atirar ou treinar e no retorno para casa durante esse trajeto ele pode estar com a arma municiada para pronto uso para defesa do acervo pode usar essa arma para defender o acervo de caça por incrível que pareça não tem outro decreto presidencial que regulamenta o estado de conservamento que diz que as armas de caça e profissionamento tem que ser transportadas desmuniciadas então o assunto não é pertinente com relação ao controle de avali mas agora adentrando um assunto que a gente conhece um pouquinho a legislação essa legislação do exército é muito específica o policial militar no curso de formação ele tem noções de coisa se eu estiver errado ele tem noções de legislação ele não desce a um nível tão específico quanto essa legislação que é através de portarias do exército então pode ocorrer de haver o desconhecimento Goiás é até privilegiado porque tem muito muito policial militar que é CAC também então a orientação que a gente dá é se houver o desconhecimento por parte de quem aborda isso tanto no caso da caça ou nesse caso específico da portaria 28 onde um CAC vai estar com a arma uniciada para pronto uso que se dirija à delegacia porque o delegado é autoridade judiciária ele tem que ser formado em direito então ele vai averiguar isso e vai liberar sem problemas o policial te abordar não quer dizer que você está preso ele te encaminhar até a delegacia não quer dizer que você está sendo preso está levando para a legulação e se não tudo ok você é liberado tá nós falamos disso na apresentação e vamos reforçar não há proibição não tem não tem proibição o manejo e o controle do jabali ele é livre ele é livre qualquer pessoa que queira fazê-lo e que esteja regularizada pode fazer não tem problema eu quero eu sou eu quero fazer o manejo meu armamento está regulamentado junto ao exército minha documentação junto ao IPAMA está regulamentada o proprietário da área em que eu vou fazer o manejo está de acordo liberou meu acesso tranquilo tranquilo inclusive vão ser parceiros nossos o que está sendo colocado para a Floresta Nacional de Silvânia nesse primeiro momento é um programa de manejo e controle nós temos aqui uma parceria instalada com a Associação Nacional de Caça e Conservação para dar o start desse programa mas todas as pessoas que quiserem fazer o manejo no entorno inclusive a gente disse aqui na apresentação ah, eu quero também coletar sangue e mandar lá para a Água Defesa tem público para isso? vamos fazer um curso de capacitação aqui em Silvânia para os controladores daqui para que eles possam fazer a coleta e encaminhar tá? não há restrição ao contrário só os controladores do Daniel não vão dar conta de fazer enfrentamento desse problema o que não pode acontecer aqui e o que a gente tem que efetivamente ordenar é a forma como as coisas estão acontecendo muitas vezes para evitar relatos como esse que tem colocado aqui pelo seu Joel por que que não faz? às vezes até a pessoa faz mas às vezes há uma demora entre essa denúncia e o seu atendimento ou às vezes a polícia não tem efetivos suficientes para poder atender então tem uma série de questões que precisam ser consideradas o que a gente quer deixar bem claro o programa ele não limita a participação de ninguém tá? mas nós que somos instituições públicas nós precisamos agir em acordo com a normativa existente então quando eu olho para o Daniel aqui e vejo o Daniel o presidente da Associação Nacional de Cais e Conservação ele está comprometido com esse programa no sentido inclusive de ser cobrado por eventuais desvios que possam ocorrer com relação aos controladores tá? então ninguém vai limitar o espaço de participação de ninguém ninguém vai impedir que ninguém faça o manejo não é isso que está colocado isso seria inclusive legal né? o manejo ele é permitido desde que efetuado segundo as rodas que estão colocadas fez de acordo com as normativas que estão regulamentando a questão tranquilo é nosso parceiro e é bem-vindo no interior da Floresta Nacional de Silvânia tem um diferencial porque aí a pessoa precisa sim de uma autorização tem um rito para você emitir essa autorização a pessoa não pode mesmo estando regularizada junto ao Itama e junto ao Exército ela não pode entrar lá para poder fazer manejo se ela não estiver autorizada pelo Instituto de Crimes que é o órgão que gera a unidade de conservação e isso se aplica inclusive no Danilo hoje ele terminou de complementar uma documentação que estava tendente para a gente já emitir a autorização para os nossos controladores Boa tarde a todos Primeiro eu quero parabenizar pelo evento eu tive no ano anterior eu tive nesse vejo Renato e Chico que já evoluiu muito você mostrou para a gente já algumas coisas espíritas isso é muito interessante eu quero falar que sou morador da Zona Rural duas situações que a gente vive e a importância desse evento para mim enquanto proprietário morador da Zona Rural o javali é tão preocupante em algumas regiões no caso de nós o malhão mesmo sabe o cara que estava arrendando de mim o ano passado ele optou e o plantar sorco não plantou o mínimo porque com as consequências do dano o javali estava dando naquela região eu outro dia fui ligar um motor do Rio lá de casa tudo tive que sair correndo fiquei com medo do outro agora que eu vi tive que sair correndo então isso é uma coisa realmente que está mudando o nosso hábito mas tem uma coisa que eu gostaria por que a importância desse evento aqui porque vocês são técnicos estudam dedicam o seu tempo são especializados com uma coisa que foi abordada por cima e eu lá como morador já identifiquei como um novo problema de ter sido criado com a casa do javali são os cães são os cães tá meu amigo que fala é um especialista é um experto em equírus mas sabe que eu falo de comportamento animal acontece o seguinte parece que está só no YouTube da gente só de 40 cachorros os cachorros não são treinados para aquilo no mato de frente de casa já pariu o cachorro dentro do mato os cachorros estão mudando os hábitos dos javalis lá em casa dos 30 anos normalmente eu tenho dois cães hoje eu tenho cinco esses cinco conseguem afastar os javalis da porta da minha casa mas os javalis estão passando a atacar os cachorros isso a gente vê isso a gente vê no dia a dia os javalis atacando os cachorros então eu estou dizendo isso porque a gente quer contribuir porque essa caça com cão vai ter que ser muito bem pensada uma coisa é um cachorro treinado outra coisa é saltar um cão numa região vocês forem lá hoje nós vamos andar lá vamos caçar cães lá em casa tem uma matina de quatro cães já devem ter uns dois anos e o governo eles caçando sozinhos então eu estou dizendo isso como forma de contribuir porque é um outro problema que está surgindo paralelo a qual o controle é fundamental e na sua fala você falou uma coisa extremamente interessante eu e a Valéria minha companheira que estamos aqui do lado outro dia acordando eu falei isso aqui no TV três horas da manhã com um cara cinco metros quatro louva-vadas cinco metros da minha janela a cinco três horas da manhã não dava nem tempo de chamar a capitão o carro deveu tirar o carro então isso realmente é um problema mas eu penso que eu ouvi a sua fala que o único jeito a gente tem um controle sobre essa coisa que é extremamente necessária seria um fechar regiões as regiões fechadas entendeu que aí você tem controle quem está na região do Rio dos Poços quem está no grupo que está na região da Branca porque realmente está fugindo completamente mas essa é a proposta do grupo não eu estou aqui dando os parabéns eu acho que se não for por aí se não fechar a gente não consegue ter o controle a contribuição que eu queria dar muito obrigado a contribuição é válida a gente só quer fazer uma uma colocação em seguida passar por Daniel nós instituições públicas não podemos fechar regiões agora se os proprietários de lares entenderem e é isso que o Centro colocou muito bem aqui que a criação dos núcleos na região deles vai ser um mecanismo de ordenamento e de controle aí é uma outra questão as instituições públicas poderão apoiar o que está sendo feito em torno da floresta nacional e urbana não é para proibir é para coordenar essas ações que tem sido desenvolvidas no entorno a gente sabe disso e muitas vezes de forma desordenada sem controle e às vezes até ocasionando outros problemas então eu sempre digo nas minhas palestras que eu tenho 680 mil anos que o homem caça isso vem passando de geração para geração está no DNA para a memória de todo mundo o homem caça porque ele caça eu não tenho que explicar isso o homem é caçador por natureza até quem é vegano quem é vegetariano tem o DNA do caçador ocorre que com a normativa do javali de 2013 apareceu a oportunidade de caçar legalizado e mesmo para quem não está legalizado caçar o javali dá menos problema de cação uma pivaca uma paca um animal permitido o cara vai deixar o animal silvestre vai responder por arma por invasão de propriedade mas vai responder pelo crime ambiental do animal silvestre e está acontecendo isso aí negado foi levantado na nossa última reunião está acontecendo um reavivamento da cultura de caça ficou durante desde não sei se os senhores sabem desde 67 a lei 597 para não proibir a caça mas nunca regulamentou se nunca regulamentou ninguém poderia ter feito como que eu falei de regulamentação salvo uma experiência que teve no Rio Grande do Sul foi o caso do javali só que aí as pessoas deixaram de ter a habitualidade da caça deixaram de ter a destreza o conhecimento e está vindo só na paz da vontade o cara passa na rua pega um cachorro e quer levar para caçar o cara pega o pitbull que é da mulher dele e quer levar para o mar o cara acha que levar 40 cachorros vai ser vantagem às vezes 40 cachorros não serve de nada se você tiver um ou dois cachorros que são treinados são três boas aquilo aí vai valer muito mais que os outros 40 é um problema é um problema sério e ele é muito associado à inexperiência hoje quem caça há mais tempo o javali quem já tem uma experiência maior normalmente não caça mais que 4 ou 5 cachorros o cara vai lá gastar grana o cachorro é ruim o cachorro que a maioria das vezes vale mais do que a arma que ele usa isso é uma realidade se você pegar a matilha dele vale muito mais que as armas que ele tem o cara coloca uma poleira GPS ele rastreia o cachorro ele sabe onde o cachorro está indo não perde cachorro fica aí na porta de um problema e tem todo o controle da caçada é uma realidade? é e o cachorro e o cachorro ele estando em vida selvagem ele é um problema grande inclusive a preocupação dos semibios dos ordens ambientais é que teve experiências pelo Brasil onde permitiram caçar de um vidro de conservação utilizar o cachorro e o cachorro ficou para trás o cachorro é predador é carnívoro ele caça de matilha e cria muito é outro problema que está gerando então eu digo assim a grande vantagem da legalização é que junto com a legalização vem a informação vem o conhecimento isso a maioria das vezes não tem tem quem as vezes a pessoa tira o CR e acha que resolveu o problema eu tirei meu CR 12 anos atrás fiquei um ano sem ter arma então tem que vir o conhecimento saber o que é certo o que é bom tem que ter uma orientação para dentro da ética para dentro do que é efetivo e eficaz e se somente a pessoa tiver a luz da legalidade infelizmente hoje salvo raríssimas exceções quem tem esse conhecimento usa para aprisionar a pessoa quem é que a pessoa pague toda hora uma taxa um valor uma coisa para que tenha um pouquinho de conhecimento que é o problema dele e o que a gente propõe é justamente o contrário é trazer a informação ao conhecimento para que este tipo de situação não ocorra mais boa tarde a todos eu tenho duas perguntas a fazer um é o pessoal do meio ambiente outro é o cansador aí e o pessoal do meio desgraçado a primeira é a seguinte a gente fala em migração dispersão dos avalios mas eu já pesquisei procurei não achei nada na internet ele é um animal sedentário ou não? o grupo da ICM-1000 ele roda aquela região ele está sempre por ali ou ele está em migração constante? olha nós já fizemos a peça esse questionamento com o Daniel eu não me recordo agora Daniel me ajuda a lembrar quantos quilômetros que o Zé Barri percorreu no aeronave que vocês fizeram ele correu 26 quilômetros o Zé Barri não é questão dele ser sedentário ou não ele busca comida ele busca meios de se reproduzir e nesse processo ele vai se deslocando a gente tem poucos estudos a respeito da ecologia desse bicho no Brasil mas falando do entorno da planilha francesa nacional ele se deslota no nosso entorno naquela área ali na região dos moços então à medida que falte comida para ele naquele local ele vai buscar outro local onde ele consiga suprir aquela demanda de alimento se ele se você começar a fazer um manejo dele em uma determinada área a tendência dele é buscar refúgio ou abrigo em outra área então ele tem agora ele é um bife resistente a prole dele a cria também é resistente e ele tem uma grande capacidade de adaptação então os estudos que a gente tem no Brasil mostram por exemplo que os custos da água são um fator de dispersão na confluência na combinação de todos esses fatores abrigo o alimento ele vai se deslocando ele vai avançando pelo território e ele permanece ali no território até as condições ali estarem adequadas para ele a partir do momento que fada comida ou ele se sente pressionado de alguma forma ele se desloca então a dinâmica dele que a gente já percebeu e já visualizou é essa a forma de ser humano por exemplo o nosso simbólico é a soja ou o milho a gente tem verificado uma incidência maior dentro da forma porque ele começa a buscar outro tipo de comida uma manga etc e assim ele faz essa avatação dentro do território e minha outra pergunta é o seguinte às vezes a gente aqui no Brasil a gente não vê nada sobre isso mas fora a gente vê muito que em relação a caça com armas não sejam de fogo balestra aqui a gente vê a questão da armadilha também inclusive que em Silvano e como é que fica a legislação com relação a isso seria só o registro do Ibama como é que funciona isso essa pergunta é uma excelente pergunta ele estava esquecendo de abordar uma questão arma de fogo registro junto a autoridade competente que é o exército arma branca você não vai ter registro agora você tem que ter o que? a documentação regular junto ao Ibama tá e é importante a gente ter claro ter claro que a legalidade não existe meia legalidade ou você está legal ou você não está legal então se você declara o Ibama você vai fazer o manejo e a piscina vai corrigir se eu tiver errado mas se você declara o Ibama você vai fazer o manejo usando arma branca e você for pego fazendo o manejo com arma de fogo você está em sacouro certo? essa questão tem que estar bastante clara outra questão com relação a armadilhas nós estamos falando aqui o que a gente chama de busca ativa que seria o manejo através da caça na verdade nós também estamos pensando e trabalhando estratégias para o uso de armadilhas só que a armadilha da mesma forma que a busca ativa através do emprego de armamento de fogo ela também tem que ter o registro junto ao Ibama inclusive a questão de uma armadilha que saiu hoje do Ibama ela deixa claro que essas armadilhas elas tem que ser vistoriadas diariamente e não podem ser armadilhas netais o que você tem que vistoriar diariamente para você verificar se aquela armadilha porque a mesma armadilha que pega um javali ela pode pegar outro bicho que não é um objeto daquela ação de manejo então essa inscrição na armadilha deixa claro que essa que essa vistoria na armadilha tem que ser diária tá o Ibama Luciana eu acredito que em Goiás não tem autorização para armadilha tem mas não recebeu não recebeu o Ibama tem recebido mesmo a busca ativa ali mas mas mesmo se o Ibama permitisse Luciana em nível de município pode-se promover algum documento proibindo a armadilha vai fazer uma análise do tipo de armadilha depois que a gente tem essa análise que vai ser dada autorização para ele fazer esse uso de armadilha não mas eu digo o seguinte o município ele pode criar uma lei proibindo dentro do seu perigo o uso de armadilha eu particularmente sou contra a armadilha sou a favor da busca ativa a armadilha não ser aquela das gaiolas dos currais mas essa armadilha de lá é gaiola e curral sim existe vários tipos de armadilhas então por isso que é importante a gente fazer a vistoria e a identificação delas porque o intuito é impedir que machuque ou o caos dano ao animal e aí tomar cuidado mesmo havendo a armadilha tomar cuidado no meio que será feito o abate do animal porque a preocupação é que não haja dos maus tratos é considerado dos maus tratos se você machucar o animal ele é um ser um ser vivo que segundo a legislação causar os maus tratos é crime ambiental com nível inclusive com reclusão então o impulso tanto utilizando a arma de fogo como a arma branca é evitar que haja esses maus tratos do animal posso perguntar? Daniel Daniel eu vejo assim que tem hoje a grande número de os avalios estão dentro das áreas abridas e no período de palhado agora eles se espalham com muita facilidade e eu vi algumas experiências na área onde tem milhão eles entram então se você abrir uma área deixar uma área limpa e depois você entrar no voo então você consegue às vezes matar 15, 20, 40 mil uma rotada se você tiver uns atiradores profissionais com um quadricípulo eu acho que é o suficiente para você uma cotanja uma vida que você quiser termina assim então eu acho difícil porque é proibido a distribuição dessa carne que poderia ser desigual para sempre para o pai mas é infelizmente proibido o que poderia ser feito um grande número de animais se você não tiver consumo o que você pode enterrar ou pode ser queimar o que você então na verdade se permite se não está sendo permitido o consumo próprio dessa carne mas a gente tem que entender o javali como é uma praga se você abateu esse javali e você não vai aproveitar esse javali para o consumo tem que dar a destinação carcaça então tem até isso que o pessoal da defesa deve responder até melhor isso tem que ser enterrado não pode ser escarcado de qualquer forma contaminação de custos na cena contaminação do solo mas eu acho que o principal tem que ser o controle de javali se é uma forma efetiva que você consegue matar tirar da natureza a quantidade maior de javalis então eu acho que não tem que ser pensado nem na destinação da carne tem que ser pensado no dano que ele está causando quando qualquer praga causa por exemplo caçada de palhada eu já fui em caçadas que nós no caminho nós matamos 23 já apareceu à noite 23 de 17 de 12 é o melhor método que existe é uma discussão no ano que vem vai ter 100 de novo para eles se propõe na hora que eles vão se encontrar se encontrar no ano que eles vão se encontrar dois dias para a parada três dias sete horas até toda noite não sei se a gente amareceu mais de 50 de mais de sete mortos tinham mais mais de 50 e durante o dia agora a primeira hora entraram lá passaram por eles então se eles saírem para o ladrinho para o ladrinho um quadricínio uma arma boa uma tirada uma doze ou um oito de novo sem risco sem risco porque estão no meio de grandes propriedades de palhadas onde a sete horas de palhada tem uma luz que tem uma câncer que é muito pequena se a gente se desacusiu e a gente precisa usar a arma que é a doze com a doze e oito de novo você vai conseguir matar um ano sem sem eu vou pedir ao André do lado e ao Fernando para a beleza para abordar a questão da destilação para a casa ou a casa está dentro e isso é tudo isso Boa tarde a todos gostaria de parabenizar a oportunidade de parabenizar o Renato e todos os envolvidos e os seus envolvidos aqui a Faleia e a Câmara 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 com relação hoje atualmente respondendo pela equação de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura aqui em Goiás então nós somos responsáveis pela coordenação do Programa Nacional de Sanidade de Suíde que a gente coordena quem executa aqui em outro estado a agência Goiás da Defesa do Pecuário com a defesa a pessoa do Fernando pode complementar a minha resposta com relação então a gente controla na verdade a produção a reprodução dos animais a nível de defesa o transporte a comercialização e também através do serviço de infecção a gente controla o abate e as questões de gêneros sanitários como é um animal neste caso um animal silvestre que mesmo sendo exótico nativo ele é silvestre então ele é de origem subvencida ele não vai ser submetido a um exame clínico para poder ser abativo não vai haver nesse tipo não é permitida a comercialização ou seja a oferta dessa carne para um consumidor que é desunicido então a partir do momento você se apropria desse animal abate e obtém aquela carne e vai consumo próprio é justamente para ter uma responsabilidade sobre as possíveis consequências da questão sanitária a gente justamente é por isso que a gente está em parceria desse projeto mas através da agrodefesa que é a executora de todo esse programa de sanidade nós vamos coletar o sangue para fazer um levantamento sanitário de alguns indicadores de doenças a gente trabalha também na prevenção de doenças ativas desses animais então assim agora focando no questionamento a partir do momento que você tem abate um animal em excedente você às vezes tem interesse de consumir aquele produto e o restante aquele que sobra vai ter que ser destinado destinação de inutilização daquele produto seja por incineração seja por aterro sanitário que também você tem que seguir algumas orientações eu acredito que a agrodefesa vai poder trabalhar isso junto com vocês pela utilização do projeto então esses animais vão ter que ser utilizados ou por meio da aterro sanitário ou a incineração por um calor incineração enfim esse que eu queria complementar de qualquer forma eu vou pedir licença e mais uma vez desculpa aqui para a mesa eu vou ter que me ausentar eu estou junto com o nosso superintendente em alguns compromissos em Goiânia não sei se chegar lá antes das 6 horas mas eu gostaria de me colocar à disposição lá na superintendência federal da cultura eu acho que é muito fácil nós temos o contato através do nosso site da agricultura.com.br oportunamente nós vamos participar também das próximas reuniões e me colocou à disposição mas eu mesmo desculpa por ter que me ausentar nesse momento e eu acho que o Fernando pode me responder inclusive muito bem essa questão sanitária desse programa obrigado esperamos agradecer a presença e a parceira dos colegas do MAPA presença do superintendente o José Duarte de França é obrigado pela presença e pedir ao Fernando que possa complementar a resposta boa tarde como o colega do MAPA já falou a gente trabalha com regulamentação de abate em regime industrial para começo então a gente não tem nenhum tipo de regulamentação do abate do javali em questão é óbvio que a gente tem aquele javali que vem em oriundo de criatório que vai para um abatedor inclusive em Goiás a gente tem um estabelecimento só que é cadastrado que é permitido a criação do javali em cativeiro com registro do imbano e na do defesa e todos os sustantes que são perdimentos quanto a essa questão de quando se vai a uma operação uma ação e se abate muitos animais é óbvio que vai sobrar muita coisa a orientação que a gente deixa por ser mais prático é o enterrinho dessas carcaças enterrar mesmo uma orientação que fica é que esses animais que essas carcaças não podem ser destinadas a propriedades mas que tenham animais suscetíveis às doenças basicamente peste de suína clássica e febre africosa mas o mais importante é a peste de suína então seja se for para um lugar onde tem criação de suína que tem a granja ou que tem criação de chiqueiro essas carcaças não podem ser destinadas a essas propriedades e a melhor destinação seria o enterrinho e aí a gente tem algumas notícias algumas situações que indicam os parâmetros para essa ação o volume vai depender do volume de carcaça aí vai determinar o número de valas o tamanho a profundidade uma sugestão pessoal que eu deixo aqui inclusive vai ser feito na ação de controle experimental aqui na Fona quando se for fazer uma ação dessa por exemplo vamos pegar os avalins na palhada e vamos fazer a do senhor que já de antemão se faça então uma vala consulte a agrodefesa consulte os órgãos ambientais também que vão fazer e vão passar a orientação mais clara também que já se faça colocar o adequado para destinar essas carcaças que seja uma vala ou quantas valas for necessária o tamanho do volume e assim que já tiver abatido esses animais tirou ali o que vai ser construído e ele vai ser descartado já existindo a pressa e o terreno já faz a vida em aquele local e seria interessante como foi dito aqui mais cedo a criação dos núcleos se você tem os núcleos então esses núcleos provavelmente já vão ter o local definido para destinação dessas carcaças e ali já vai criar as valas vai ter uma dinagem necessária para fazer então a sugestão é interessante porque você consegue fazer um controle efetivo bastante volumoso com o serviço se você consegue bater bem nos animais e eu vou ter que vai ser interessante mas por isso o problema de destinação das carcaças e o mais prático e mais efetivo é o atendimento dessas carcaças o sistema de construção e o nosso é o atendimento do sistema e o nosso é o atendimento do sistema Obrigado. Obrigado. E, olha, lá na Tênis Proveira eu tomo a ideia de uma data ou de um espaço de tempo para a gente fazer uma ação dessa e aí reúne o próprio Daniel, o pessoal do clube, os caçadores da região, os controladores da região, e se faz uma ação dessa, já com um local adequado para destinar essas carcaças. É muito importante o que o senhor está dizendo. Realmente essa demanda que vem, os grupos que são parceiros nossos que têm que ser para poder iniciar um processo de controle que vai ser mais efetivo sem criar o problema de que eu vou fazer com essas carcaças. A gente vê alguns relatos de alguns caçadores. desses clandestinos que acabam a bateria largando a carcaça ou os despojos lá. Porque tem esse problema também, puxado, alçado, por isso que tem que ser enterrado, destruído. E a gente, às vezes, ouve relatos de que o cara vai lá para dez, doze, leva com dois para ele ir lá com o resto do lado. Isso é crime ambiental. Até onde eu sei, isso é um arco ambiental. ... ... ... ... ... O que é isso no Brasil e o espírito do nosso público? Você tem que fazer o controle, o respetor, sabe? Porque é o único que eu tenho. Então, diz o, por exemplo, a entrada do espírito do primário. Então, se não, esse pessoal está do início. Está fazendo o controle que eu tenho o controle, eu tenho a necessidade de entender. Então, esse é o trabalho do público. É o outro. Não tem. O que eu estou vendo É Mas o que eu estou vendo Mas a gente vai entrando sem autorização Principalmente à noite Eu vou conversar Eu não posso ficar me enjando quem que entra lá Então entra a gente sem autorização O que eu estou vendo é sempre Aonde é a concentração de gente Aonde é nos corrigos Nós temos três propriedades Nós temos o fazenda de um que se olhem E as propriedades na camereira Na camereira nós temos o fazenda de um dos patos E do lado das ângeles 40 quilômetros ou uma na outra As três propriedades elas são juntos Então nós temos alturas Dois ou três controladores Não vão assim fazer um bom trabalho Essas armas Não seria necessário Adaptar um número de controladores Conforme a qualidade Outra coisa Esses controladores Eles têm que além de conhecer a propriedade Saber bem os limites Com o que Eu já tive reclamação E o vizinho Falou O cachorro E os caçadores Seus lá Foi lá E entrou para produzir Se isso acontecer A responsabilidade é minha O proprietário Que eu autorizei O controlador Entra lá Ou é O controlador Inclusive o cachorro O cachorro Como é que eles vão controlar Você vai ter um carro Que eu tenho que fazer um livro Vamos lá Essa ideia de 12 controladores Seria Vamos imaginar Que seria um piloto Que é uma unidade de conservação E propriedades pequenas ao redor Se você olhar A área é pequena É esse núcleo Onde vai ser feito O piloto Esse é o piloto Quer dizer que 12 controladores Vão acabar com a Javar em semana? Não A gente chegou O número inicial A gente acha que precisa mudar De 12 controladores Seria no primeiro final de semana Fazer uma experiência Com 3 equipes E 4 controladores Na região Na região Aqui do entorno Da Fona O número total De controladores Do projeto São 40 Mas por que são 40? Porque a gente precisa Que é a gestão disso São várias entidades Que estão Que estão Sendo criadoras Nesse projeto A AMC Sinta como responsável E isso é responsabilidade jurídica Também Porque a autorização De Lá dentro do IBAMA É preenchida De quanto a associação Então qualquer coisa Que tiver É problema da associação Então essa quantidade Vamos imaginar Com o piloto A associação Por exemplo Tem 1.500 associados Esses 1.500 Eu tenho 1.100 Que já estão legalizados Com o CR No entanto A gente está utilizando 40 Nesse projeto E a ideia Sem dar muita volta Do todo O negócio Dessas coisas É pegar as 40 pessoas Mais capacitadas Esses 40 Mais treinados Para a gente Para a gente Não ter nenhum tipo De problema Para a gente Para a gente Fazer E aprender Fazendo Da maneira correta Quer dizer que isso É resolver? Não A quantidade De controladores Isso vai É ter a demanda A demanda Vai ter que ter mais Mesmo os 40 Que estão inscritos Nesse projeto Não conta De acabar Com os avalios De Silvânia? Não A gente tem que imaginar Que é um projeto E esse projeto Vai se perpetuar Para os próximos 5 anos O start inicial É com essa quantidade De gente Ok? Então você está claro Ah, mas tem Cara Eu tenho a propriedade No entorno Da FOMA E eu vou autorizar O pessoal Ir lá Da associação Fazer o controle Que eu estou precisando E eu chamo eles lá Mas eu quero chamar Um outro outro Eu vou ir lá também É proibido? Lógico que não Pode chamar também Só que imaginando Que dentro desse contexto Vai ter as pessoas Que vão estar fiscalizando Quanta gente Ou qualquer outra pessoa Que esteja presente Com relação A pessoa Permitir o controle Na sua propriedade Qual que é a maneira Que a gente indica Que isso faça De maneira correta Quando tem propriedade Pequena Ou tem algum produtor Ou um vizinho Que não gosta Não deixa Como eu vi Se ela está em lei O direito dele Não permitir O correto É você ir lá E avisar Quem vai controlar Olha Eu só estou caçando Na fazenda Do seu vizinho Se os cães Passarem pra cá Eu vou entrar Eu vou tirar os cães Não vou entrar Nem com arma Nem nada Mas eu vou entrar E vou tirar os cães Não vou caçar Só que eu quero Que a pessoa não gosta Mas eu estou caçando Aqui Não tem permissão É a maneira correta De fazer Supondo que o senhor Permita Que alguém faça Controle da sua propriedade O senhor não tem O poder de fiscalização O senhor não tem Esse poder Então se a pessoa Disse pro senhor Que está legal Ou ela está ilegal E o senhor permitiu Que entrasse Na sua propriedade E ela invadiu A propriedade Alheia pra caçar O senhor não responde Sobre o ato Dessas pessoas Não Tá E só E só E só Complementando Se eu estiver Legalizado Eu tenho CEL Eu tenho Guias de trânsito Eu tenho Minha documentação Jouto Ibama Eu tenho A declaração De manejo Eu tenho Autorização Escrito Ao caço De proprietário Pra caçar Na sua propriedade Se eu entro Pra propriedade Alheia E ele chama Polícia Toda minha documentação Deixa de ter validade Lembra que eu falei Que na lei Só pode acontecer A caça Com a permissão Do proprietário Então eu vou responder Por corte ilegal De armas Mesmo que eu tenha O CR Eu vou responder Por invasão De propriedade Ficasse leal Boa tarde Só complementando Se o senhor Hoje Quiser fazer Na sua propriedade Um controle Já tem Todas as normativas Já existem Todos os procedimentos O senhor Fica responsável De chamar Os controladores Na quantidade Que o senhor Achar declara Na quantidade Que o senhor Então dentro Da sua propriedade O que a gente Está trazendo É o que a gente Vai fazer Nesse projeto Piloto Que são Como já foi dito Foram As propriedades Menores É a área Da floresta Nacional Então Para esse Nesse momento A gente está Chamando esse número De controlador Mas concluindo Aqui Se o senhor Quiser Chamar o controlador Para fazer Controle Na sua propriedade Não há problema Algum Contanto que Sega o regramento Do IBAMA O regramento Relacionado As áreas E tudo mais É tranquilo Boa tarde Eu quero trazer Uma reclamação Para agregar Um javarito E aí Tomando conto Do espaço E os outros animais Foram Desmato Na minha região A caça Se tornou Legalizada Para matar Todos os animais Que foi visto Na frente Isso Deixa muito triste Infelizmente Esse é um outro problema Que a gente está tendo Então Quando você Pensa no ordenamento Dessas ações De manejo E controle Porque para nós Os órgãos ambientais Nós não estamos falando De caça E isso tem que estar Bem claro Para todas as pessoas Mas tem que ter problema Que é a presença Do javali Causando danos Econômicos Causando danos Ambientais Causando Com riscos De causar Danos Sanitários E nós estamos Propondo O manejo E o controle Por uma questão De necessidade Está destruindo O curso de água E o Jorge Relatou Que teve A busca De água E propriedade Que ficou Comprometido Em função Da ação Do javalismo Na floresta Nacional O nosso curso de água Um dos fatores Que influencia É a questão Do javali Os outros animais Silvestres Não podem ser caçados E não se pode usar O controle Do javali Como pretexto Ou como justificativa Para a caça De animais silvestres E a gente tem Recebido esse relat A gente sabe disso Que tem Alguns controladores Que não estão Regularizados Ou às vezes Até que estejam Regularizados Mas que está Querendo fazer Manejo De animais silvestres E aí É que entra A necessidade Da participação Das instituições públicas A polícia Ambiental A polícia Militar De uma forma geral O IBAN O ICMBio Porque nós Não estamos aqui Para concorrer Com ele Nós estamos aqui Para orientar Como se deve fazer Como se deve Proceder Essa é a nossa Preocupação E esse é o nosso Desafio Agora Nós não podemos Deixar de fazer Nós não podemos Deixar de fazer Por isso que Nesse primeiro momento Inclusive A gente opta Por uma Parceria Com uma instituição Jurídica A NCC Porque Nós sabemos Dos problemas As dificuldades E das limitações Que passam Pela conscientização Desse controlador Olha Animal Silvestre Não Não pode É crime E a gente quer Contar Com a colaboração Deles Com a consciência Deles Desse sentido E se houver A denúncia Isso também Vai ajudar Bastante Então O controlador Que está regular Inclusive o controlador O controlador Que está regular Que age De forma correta Ele Nos ajuda Muito Quando ele aponta Aquele controlador Que está agindo Nos sacou Nós estamos falando De pessoas E cada um De nós Tem uma conduta Se todos nós Faltássemos Pela Édita Pela honestidade Pelo respeito A legislação Nós teríamos Um outro país Não é o caso Então por isso Que a gente precisa Estar se auto Controlando E auto Se monitorando Todo dia Nas nossas ações Eu vou passar Ao Daniel Para ele fazer Uma complementação E depois Vamos ao Cênica Para ele fazer Que a gente pediu Há algum tempo Para a gente poder Seguir com as As perguntas Uma coisa Que é notada A gente até diz Não precisaria Ser estudado Não precisaria Não, precisa Ser estudado Todos os cães Que hoje Cascos avaliem São raças Igual Americanas Famas Americanas Peagle Esses cães Nunca deixaram De ser criados E eram criados Para a finalidade de caça A grande verdade é essa A caça era proibida Mas esses cachorros Estavam caçando capivara Cateto Queixada Viado E assim por diante O javali É um problema Mas que ele acabou Aliviando a pressão De caça Sobre os outros animais Então liberaram O javali De sóis Outros animais Eu só não afirmo Para vocês Com 100% De certeza Que não Que é justamente O contrário Porque não tem Pesquisa Para isso ainda Mas vocês observam A quantidade Das populações De capivara De capeto Isso está aumentando Demais Isso tem explicação A pressão A pressão de caça O que é permitido O que é permitido O que é legal É ficar Para controle Para controle Da fauna exótica Comunica O exército E essa pessoa Perde o CR E esse nunca mais Ele pega Então assim Por isso que o Renato Não existe A legalidade Com a vida Legalidade É só um mundo Se o cara Se arriscar Ele corre o risco De cair E perder Tudo que ele tem De legalidade E fazer aquilo De maneira Gente Eu queria reforçar Só um ponto Que é o seguinte Tudo isso Que foi construído Dessa proposta Que agora Ela foi construída De que maneira? De acordo Com a expertise De cada instituição Que foi computada Que está aqui Tem outras Que não estão aqui Que também estão Participando do processo De acordo Com o estudo Da pesquisa A observação De todas Essas instituições No entanto Proprietários E caçadores São extremamente Bem-vindos No sentido De propor Que está dentro Da legalidade Foi construído Aqui até agora Está dentro Do rigor da lei Mas por exemplo Eu vejo Um grupo de caçadores Aqui Pode fazer As propostas Que vocês acharem Que vem melhorar A proposta Que está sendo apresentada E estiver dentro Da lei É muito bem-vindo E da mesma forma Os proprietários Porque nós que estamos Aqui Eu fico dos dois lados Eu sou gestor público Sou proprietário rural Nós que estamos Aqui dentro As propriedades rurais Provinho lá Amanhecendo lá Observamos lá No dia a dia O que está acontecendo Então se vocês Sempre tenham isso Em mente Vocês estão sendo Convidados A ajudarem E construir isso Então o que vocês Entenderem De propor O que acha Que pode ajudar Às vezes até a pessoa Pode saber Isso aí foi revido Por lei Eu não sou obrigado A saber Alguém que for Propor Mas eu vou propor O que eu quero ouvir É extremamente bem-vindo O que nós estamos Aqui na prática Fazendo É apresentando Para vocês Até onde nós Já pensamos Mas ansiosos Que vocês também Contribuam Com o acesso É como eu disse No começo É a única questão Ambiental Que eu conheço No Brasil Que o produtor Está sendo convidado A colaborar Porque o resto Nem é de cima E se cumprir Com o preço Não cumprir a cadeia Então agora É a hora De nós irmos Enriquecer Isso aqui Nós já tivemos Duas reuniões Dessa aberta Né Renato E provavelmente Vamos ter outras Vai ir parando Um defeitinho Aqui Um defeitinho E uma proposta Então vocês Tenham sempre esse medo Vocês estão Com toda a liberdade De propor De discutir Com a mesa Com o grupo E se tiver dentro Do rigor da lei E nós entendermos Que isso vai ser Benéfico de todos Nós vamos implementar O que vocês proporem Aí em algum momento Porque isso aqui Não é receita De boa pronta Não Vocês estão Convidados A Sempre querem Lembrar isso No início De essa abordagem 100 quilos De transporte Por pessoa Eu acho Essa cota Muito pequena Porém A média De que Jesus Usa o javalim Em nossa região É de 12 anos Lá em casa Para capturar Muitos Eu mandei a foto Para você Aquele javalim Deu 14 anos Ele é maior Do que o Francisco E pega Vocês imaginam O tamanho O animal Desse E a segunda coisa É a questão Da ossada Se orientar Se orientar bem Que essa ossada No pátio O animal Lando dele Vai trazer Prejuízo Para o gado É o produtor De raiva Fitosa O celoso Então esse É um destino Bem organizado E a terceira coisa Seria Orientar Os produtores Rurais Para que não Criem Corpo solto Eu já falei Isso para você Uma vez Eu tinha um vizinho Eu tinha 20 animais 20 corpos solto 20 corpos Desse Cruzando Um javalim Pariu É 100 animais Então tem que ter Uma orientação Uma divulgação Em rádio Para abordar Esse assunto Gente Pô Chiqueiro Pelo menos Tem que passar Essa fase Aí Do javalim E a quarta questão Seria A questão De armas Eu já também Dei muito Com arma Passei aquele vídeo Para você Vou falar um negócio Aonde tem arma A probabilidade O capitão falou De ter crime É grande E a probabilidade De ter acidente Nos próprios Colegas É muito grande Então tem que ter Uma orientação Bem Esclarecida Se possível Até um treinamento Com armas Mas a arma É Perigo Nocente É Perigo É Perigo Obrigado.